Ano 70, não deu pra ti Um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos um milagre de beijo no Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos um milagre de beijo no Brasil Um, dois, três, quatro, cinco Queremos um milagre de beijo no Brasil Queremos um milagre de beijo no Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Um, dois, três, quatro, cinco mil Meu amor De retomar as ruas De visitar os bares Antes que seja tarde Há de radade Quero ver Há de se espalhar Com força e com vontade Vontade Pode ser que eu não veja esse dia chegar Onde quer que eu não veja Algo me vai vibrar Algo me vai vibrar Esta espera incansável Um, dois, três, quatro, cinco mil Um, dois, três, quatro, cinco mil Lá, 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 O brisola só pode nos trazer Um tempo que é melhor pra viver Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Vem, vamos embora Acontecer Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer O brisola O brisola Passar não é saber Ai, Brasileiro Lá, 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 dá, da piesola 2, 2, 3, 4 Placar não é saber Música Prisoro é presidente, progente! Prisora, presidente. Brasil. A questão é de estar. Prisora, presidente. Lá, 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 prisa!